Música Bom, no meu ponto de vista, é de suma importância, na verdade, a reabertura do centro cultural em virtude de nós, artistas de Caicó, estarmos realmente passando por uma série de dificuldades em relação ao nosso espaço físico para as apresentações. Apesar do meu trabalho ser na linha de teatro de rua, mas isso não faz com que eu não apoie, não dê força e não esteja junto com essa galera que batalha e que luta pelo seu espaço, que é realmente um palco importante, um palco necessário e que eles possam fazer, na verdade, o trabalho deles. Está de parabéns ao governo do estado pela volta do nosso centro cultural aqui na cidade de Caicó. Bom, aí nós temos também aqui a minha amiga Missinha, que é da Companhia de Teatro Cacimba e também da Companhia de Teatro Retalhos de Vida, que vai dar a sua palavra. É, e a importância é uma grande sensação de vitória, porque chegamos até aqui e ver o espaço reaberto para a gente é uma sensação de vitória maravilhosa. Muito bom, obrigada a galera que lutou junto com a gente e que chegamos aqui e com certeza daqui é só mais para frente. Eu sou Bruno, faço parte da Companhia de Teatro Arte e Vida também, daqui da cidade de Caicó e agora a nossa batalha vai ser para retomar o nosso público, né, que devido ao tempo fechado se acostumou um pouquinho ao teatro, mas a nossa batalha continua, o teatro nunca vai parar e nós vamos reconquistar o pessoal para vir nos assistir aqui no centro cultural. Graças a Deus a reinauguração hoje vai ficar reaberta aí por muito tempo, é o que esperamos, né? Com certeza. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.